Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo, hoje é sexta-feira 17 de março 2023, 12 horas e 15 minutos, temperatura agradável aqui na cidade e vamos para mais um vídeo, a desgraça dos fretes, a desgraça dos fretes, você sabia que existe um mundo desgraçado dentro do transporte? Eu usei uma palavra bem esdrúfula, bem forte, bem chamativa, tá? Me perdoe pela palavra meio que não é ofensiva, mas é uma palavra que eu não gosto de usar, mas para chamar bem a tua atenção, para você ter noção do que está acontecendo à tua volta e quem sabe você, não pode ficar, eu vou botar o seu computador para cá, e quem sabe você não entendeu, não entendeu, eu tinha que estar com o meu pedestal aqui, não estou, beleza? Ó, quem sabe você não entendeu o que está acontecendo, você pode estar entrando por um caminho miserável, de dor, de sofrimento, achando que tu estás entrando num caminho de produtividade, de progresso, de ascendência, de prosperidade, enquanto não, é bem o contrário, tá? Jonathan, mas qual é o caminho, qual é o caminho do progresso? O valor do frete quer 50? Qual é o valor, qual é o caminho da desgraça? Aí muitos vão dizer, ah, o caminho da desgraça, é o que eu estou praticamente vivendo agora, Jonathan, temos em março, ó, 17 de março, daqui uns dias já é a Páscoa, Meus filhos querem comer chocolate, a minha esposa está esperando que a gente faça alguma coisa diferente, né? Os meus bebês estão querendo viajar, eu queria poder chegar nessa Páscoa e poder fazer alguma coisa diferente no domingo, né? Fazer uma festa, fazer um churrasco e viajar para algum lugar, mas com esse tipo de negócio que eu estou, não está entrando nem para mim? Não está entrando nem para pagar minhas contas? Isso sim que é uma desgraça. Não, isso não é desgraça, tá? Então, eu boto o X aqui, ó, isso não é desgraça. Mas o que é desgraça? Ah, já sei então, Jonathan. Desgraça é eu ter largado o meu emprego, eu ter largado a estabilidade do seguro do meu salário mensal, com férias, com décimo, INSS depositado, meu fundo de garantia lá, para me aventurar num mundo que eu achei que daria certo, mas estou sem nenhum frete ou não está difícil. Esse é o mundo da desgraça, Jonathan. É isso aí. Não. Bom, eu vou botar um X aqui e vou dizer que isso não é o mundo da desgraça nos fretes. Por quê? Basicamente, vamos jogar tudo dentro de uma sacola só e vamos dizer o porquê que isso não é. Vamos jogar tudo isso como falta de fretes, tá? Então, na verdade, né, você quer comprar uma roupa, você quer comprar uma coisa diferente, você quer viajar, você quer dar alguma coisa para o seu esposo, para o seu esposo, para os seus filhos, você quer pagar as contas, então isso você não consegue porque falta dinheiro. E falta dinheiro porque falta frete. Se falta frete, você não carrega, você não ganha, aí a vida vira uma complicação, né? Mas para isso tem uma solução. Se um time está perdendo um jogo ou está jogando mal, não está conseguindo se achar em campo, para que servem as reservas? Para dar uma mexida na escalação tática do time. Tem que mudar a tática de ataque, a tática de defesa, a forma como você vai se desenvolver dentro de campo. O campo é a vida, tá? E você, as tuas ideias, é o time. Se você está sem frete, e eu canso de falar isso para a Priscila, a gente tem que mudar a forma, a gente tem que achar um outro jeito. Vamos botar a cabeça para pensar. Quando eu vejo que caem os fretes é porque, de alguma forma, tem que mudar, tem que ir pelo outro lado. Fechou uma porta aqui, o que acontece? Não, 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 não tem. Tem, o frete existe, não tem, não parou. O mundo logístico não para jamais. Se houver uma terceira guerra mundial, acaba esse mundão velho. Mas o frete vai continuar, porque tem que limpar. Tem que limpar o mundo, tem que descartar as coisas. O frete não termina, gurizada. Ó, nem que é a cavalo, nem que é nas costas. Para a falta de frete existe solução. Você tem que mudar a tática, a forma como você prospecta. Como você está indo buscar cliente, não está encontrando, pelo amor de Deus, muda. Pelo amor de Deus, acha uma outra forma. Mas eu não conheço outra, eu não sei outra. Existe. E como você descobre? Vai no YouTube, pesquisa. Vai na internet, pesquisa. Senta sozinho num canto, olha para o céu, pede para Deus uma direção, busca em Deus uma direção. Deus abre a minha mente, o que eu preciso? Existe. Converse com pessoas que entendam do negócio. Preste atenção nas conversas que você tem com quem trabalha na logística. Porque numa dessas conversas você aprende muito. Eu não sei se a pessoa sabe, mas eu acho que sim. Quando eu fui a Guarulhos, eu encontrei o meu amigo Vandinho lá. Abraço no coração do Vandinho. E eu aprendi a mexer na plataforma Frete Braço. Quando eu estava lá, ele me levou para o escritório dele, me mostrou ali algumas cotações. Fiquei muito feliz com ele. Me recebeu muito bem, sempre recebeu o Jeff muito bem lá também. Me deu uma janta assim, daquele jeito. Deus o livro. Um amor de pessoa. E eu, pá, peguei. Eu não precisei pedir nada para ele. Eu não precisei especular a vida dele. Eu vi ele conversando, me mostrando e eu peguei o nó da meada. Certo? E com certeza se eu pedisse, ele iria me falar também. Então preste atenção nas conversas. Mude a forma como você está chegando no cliente. Como você está se apresentando para o cliente. Mude a forma de marketing. Mude a forma de prospecção. Mude a forma de divulgação. Ela está dando mais ou menos. Então continue com ela, mas use outra. Use outra. Vá atrás. Existem plataformas. Existe internet. Existe o boca a boca, o cara a cara, o porta a porta. Vá atrás. Porque isso não é desgraça dos fretes. Isso é só uma pequena... Para isso mudar, precisa só um pequeno ajuste na forma de prospecção de clientes e de fretes. Mas Jonathan, o que é a desgraça dos fretes? Sabe o que é a desgraça dos fretes? A desgraça dos fretes é o camarada... Que digamos que esse camarada mora em Porto Alegre, tá? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí esse camarada pegou um frete para atender ali. Vai para São Paulo. Ele pega o frete lá e vai. Ele sai da sua casa, liga a sua caminhoneta, liga a sua van. Deixa a esposa em casa, deixa os filhos em casa, deixa a família em casa, deixa coisas em casa. Está vulnerável a sofrer acidentes, a se acidentar, a passar raiva, certo? A encontrar impercaustos. Essa palavra impercaustos, uma vez nós procuramos, ela existe? Qual era a palavra que não existia? Impercaustos existe, né? Ela encontra obstáculos no caminho, pedras no caminho, mas ela sai de Porto Alegre para levar o material a São Paulo. No caminho ela passa por pedágio, ela para imposto, ela se alimenta, ela vai fazer as suas necessidades fisiológicas. Ela toma banho, ela passa sono, ela pega chuva, ela pega sol. A carga está lá, volta e meia ela vai dar uma olhada na carga, ela corre o risco de estragar a carga, de bater o veículo, de sofrer. Tem tudo isso, tá? Aonde está a desgraça disso? A desgraça disso é um camarada desse, quando for fazer a cotação do frete, quando for aceitar o frete, não se ater a alguns cálculos que vão lhe dar prejuízos enormes logo ali na frente. E ele saiu de casa, perdeu o tempo da vida dele, gastou pneu, gastou amortecedor, homocinética, gastou bateria, motor de arranque, gastou diesel, combustível, gasolina, fluido, freio, gastou pastilha de freio, gastou óleo do motor, gastou o motor, teve depreciação do veículo, desgastou outros elementos do veículo, certo? Gastou quilometragem, perdeu o tempo da sua vida, perdeu o sono, passou raiva, enfrentou um monte de coisa para no final de tudo empatar. Só porque ele não se atém a alguns cálculos obrigatórios do transporte. E um dos cálculos que o pessoal não faz, eu tenho visto, é colocar a depreciação do veículo. Isso é a desgraça dos fretes. É quando a pessoa acha que está subindo. É quando a pessoa acha que está crescendo. É quando a pessoa acha que está prosperando. É quando a pessoa acha que vai dar tudo certo. E de repente vem a primeira mecânica. Ele leva uma rasteira, cai de boca, quebra os dentes e desaparece do mapa. Isso é uma desgraça nos fretes. É quando você alegra a tua alma, alegra o teu coração, prepara tudo porque você acha que agora vai dar certo. E você não faz os cálculos certos. Você não bota um pão de cada dia certo em cima da tua mesa. Você não consegue pagar as tuas contas. Você está sempre no vermelho, porque você esquece de fazer os cálculos certos. E o primeiro cálculo que todos quase não conseguem fazer é o cálculo da depreciação do veículo. C de caminhoneta, no mínimo, 15 centavos por quilômetro rodado. Se você vai, abre para mim a calculadora. Percalço. Não é impercalço, é percalço. Percalços é a mesma coisa que imprevistos, problemas, dificuldades. Se você vai rodar mil quilômetros com uma caminhoneta de ida e mil de volta, são dois mil quilômetros. Vezes 0,15 centavos. Você vai gastar dois mil vezes 0,15. Você vai ter que botar 300 reais de depreciação. Então, em cima do teu frete, em cima do gasto da gasolina, do combustível, do pedágio, da tua diária, da alimentação e tal, você tem que colocar nessa, nesse exemplo, 300 reais de depreciação. Compara a caminhoneta. Se for van, 35 centavos. Dois mil quilômetros vezes 0,35. 700 reais. Então, se o frete, por exemplo, de van de Porto Alegre a São Paulo, com a van, é 4 mil e 500 reais, esse é o frete, você tem que colocar 700 reais de depreciação. Esse frete, você não pode sair por menos de 5 mil e 200. Senão, você está vivendo uma desgraça nos fretes, tá? Senão, você está vivendo uma desgraça nos fretes. É você deixar tudo em casa para empatar. Fica uma espinha aqui. Deixar tudo em casa para empatar. Ou, às vezes, para ficar no vermelho. Isso é desgraça nos fretes. E o problema é que, às vezes, você faz por desconhecimento e você só aprende na dor quando você dá de cara com os problemas financeiros e eles vão vir e você tem que estar preparado, tá? Ou isso acontece porque a pessoa está com contas e contas e contas e diz, não, eu vou fazendo, eu vou fazendo desse jeito baratinho porque o meu veículo vai indo até eu conseguir me estruturar. Só que ela esquece que ela vai fazendo um mês, dois meses, três meses com os valores prostituídos absurdamente baixos. Ela quebra muito daqueles que iam trabalhar justamente porque eles não conseguem esperar e acaba, às vezes, desistindo. E ela se quebra por completo e não consegue se levantar mais. Isso é desgraça nos fretes. É você fazer frete por valor de banana. Certo? Cuidado na hora de passar a cotação. Não é só gasolina e pedágio. É gasolina, é pedágio, é diária, é depreciação, tá? É seguro, se você tem. O seguro tem que ser contado por mês. E aí ele tem que ser descontado por frete. Ele tem que ser dissolvido em cada frete. Certo? Tem tudo isso, curiosidade. IPVA. Quanto paga em dois mil? IPVA? Mil e quinhentos? Mil? Tem que ser dissolvido. Tem que dividir isso por doze e, no mínimo, tirar isso nas divisões dos fretes. A desgraça do frete não está em pouco frete. Porque pouco frete você resolve correndo atrás, mudando a tática, mudando o jeito de conseguir cliente. A desgraça dos fretes está em você trabalhar de graça. A tua família olhar para você trabalhar, suar, correr, passar sono, passar raiva, passar sede, passar frio, passar calor, sofrer, subir nas escadarias, ou às vezes viajando para longe, deixando a família para trás, para voltar para casa e não ter nada no bolso. Isso é desgraça, amigos. Cuidado para essa desgraça não te acompanhar. Um forte abraço. Deus te abençoe. Hoje é sexta. Deus me abençoe, abençoe a minha família. Deus te abençoe e abençoe a tua família. Um beijo na tua alma e um beijo no teu coração. Papai te abençoe.